Essa palavra aqui vai para as pessoas que estão acompanhando o nosso canal no YouTube, inclusive se você está assistindo esse vídeo, assine o nosso canal no YouTube, deixe o seu like aí e encaminhe essa mensagem, o WhatsApp dos amigos, nas redes sociais dos seus amigos e amigas, que vai ajudar muita gente a tirar suas dúvidas, que é sobre o batismo com o Espírito Santo, pessoas que acreditavam que eram batizadas com o Espírito Santo por ter sentido uma forte emoção em um culto, em uma reunião, até mesmo em casa, ouvindo louvor, fazendo uma oração, e até choraram, falaram em línguas estranhas, mas depois não tiveram mais tanta certeza, ou ficou uma ponta de dúvida. A gente recebe muitas mensagens assim, por e-mail, no direct, no Facebook, ou nos atendimentos que a gente realizou durante mais de 25 anos, as pessoas falando que elas foram batizadas com o Espírito Santo, mas que tinham dúvidas ainda se realmente elas tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Pessoas que diziam que falavam em línguas, pessoas que diziam que, como a gente falou, que chorou muito, mas por que que essas pessoas, elas tinham dúvida? Bem, se você diz que é uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, mas você ainda tem alguma dúvida, ficou alguma sombra de dúvidas, de que você foi batizada com o Espírito Santo, então isso é o sinal de que você não foi batizada com o Espírito Santo, porque Deus não é dúvida, Deus é a própria certeza. Deus não trabalha com dúvida, ainda mais o seu Espírito. E o grande sinal do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas estranhas, não é a forte emoção se derramar em lágrimas, não é o arrepiar da pele, não. Então, qual é o grande sinal do batismo com o Espírito Santo? Romanos 8, no versículo 16, o próprio Espírito, com E maiúsculo, quer dizer o Espírito Santo, testifica, testifica quer dizer comprova, testifica quer dizer autentica, valida, assina embaixo, com o nosso Espírito, quer dizer, é Espírito com Espírito, não é uma coisa emotiva, porque emoção que você, claro, vai, quando você também é batizado com o Espírito Santo, claro que tem um lado emotivo da coisa, que você chora, você se emociona, você sente uma coisa muito forte, não tem como a pessoa dizer, ah, você foi batizada com o Espírito Santo, eu fui, o que você sentiu? Não, eu não senti nada. Pô, como que você não sentiu nada? Claro que você sente alguma coisa. E muito forte. E a experiência mais marcante que existe é o batismo com o Espírito Santo. Agora, essa emoção, ela vai passar. Agora, o que que fica comprovado? O Espírito com o Espírito. O Espírito testifica, comprova, aprova, assina embaixo, autentica, com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo vem, naquele dia que você está na igreja, ou que você está em casa, onde você estiver buscando a Deus, que o Espírito Santo vem, e ele fala com o teu Espírito. Olha, eu sou contigo. Olha, hoje você foi selado, você foi selada com o meu Espírito. você é meu. E essa certeza que não vem do bispo, do pastor, do diácono, do obreiro, do padre, da pessoa religiosa, mas vem do alto, é uma certeza divina, é uma certeza sobrenatural. Eu conheço pessoas que não falaram em línguas no dia, foi falar meses depois, anos depois. Conheço pessoas que nunca falaram em línguas, mas que têm os frutos do Espírito Santo. E se você, ou alguma pessoa religiosa, for falar para ela assim, olha, você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas. E a pessoa vai dizer assim, olha, o Espírito Santo testificou, o Espírito Santo testifica dentro de mim que eu fui batizado com o Espírito Santo no dia tal, do mês tal, do ano tal. e não é a sua palavra que vai fazer alguma diferença na minha vida. Então, ninguém consegue tirar a certeza que o Espírito Santo dá a testificação, a comprovação, a autentificação de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então, a prova de que uma pessoa foi ou não batizada com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem e testifica com o teu Espírito. não é com o Espírito de uma outra pessoa. Você não precisa da autenticação, da testificação de uma terceira pessoa. Não é o fulano, o beltrano, o ciclano que tem que dizer para você que você foi batizado ou não com o Espírito Santo. Tem que ser o Espírito de Deus com o teu Espírito. Quer dizer, acontece dentro de você. Quando uma pessoa fala, eu fui, mas eu não tenho 100% de certeza. Então, é porque não foi. Porque quando a pessoa é, ela tem 100% de certeza. Tá bom? A gente vai estar sempre aqui trazendo uma palavra, a gente vai estar tirando dúvidas, a gente vai estar sempre aqui para ajudar você. Um abraço e até a próxima.